Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata Uma espécie de desculpa para vocês que não estou produzindo esses dias Ontem eu não treinei, não fiz cardio, estou com a coluna ruim, pescoço ruim Está foda para manter essa dieta Mas olha o que chegou para nós aqui O que chegou aí, velho? A gente fez muita coisa, velho Bolsa, mochila, mochila para o dia a dia Bolsa para a academia Caraca Todas as técnicas e todos os modelos que estão em produção Olha, chique no uso Essa é a linha camuflada, militar que você chama Nossa, bonita Já vai, já tem tapoar com as que eu perdi lá Todas vai completas Térmica nas laterais para pôr Bonita E a Bison já está em todo o Brasil ou não? Todo o Brasil e ainda está em outra Essa aqui é show de bola Essa eu uso também, é pequenininha Às vezes eu não gosto de usar grana Essa é três refeição Tem a maiorzinha Tem seção caprichando no visual, hein? Aí outra qualidade Tecido aqui Nós vamos fazer um vídeo agora mostrando o tecido do concorrente e o tecido da Bison Muita gente vai se surpreender com os testes que a gente vai fazer Muito bom, muito boa Está um visual bem bonito Chama atenção, né? Não, uma coisa que a gente não abre mão é da qualidade A tapoera até mesmo a mais simples tem o selo do Inmetro Não faz mal para a saúde Pode pôr no micro-ondas Diferente de muitas outras por aí É, eu falo para ele Esquenta no prato de louça Porque eu fico com medo Afinal de contas a gente faz um trabalho para a galera usar para a saúde, né? Para a saúde Ah, mas já vou levar para a facu, ó E é térmica também? Caralho deus nas laterais Não é térmica já Tem um pota notebook na parte mecânica Essa eu já vou usar já Pota notebook Toda forrada Essa aí você já pode deixar aí fora Ah, deixa que eu vou usar para a facu Pô, ó, meu produto é bom E é o tecidinho novo que está saindo agora Os cabelinhos Ó Bacana, né? A galera está curtindo muito E você não faz ainda direto não do seu site? Não, varejo a gente não vende Só atacado Só atacado Está muito bom, o material é muito bom Agora aqui veio roupa para você usar até umas horas E aqui já está venda já nas lojas? Toda venda Isso aí também só venda direto? Isso aqui tudo venda nas lojas Nas lojas, né? Nas melhores lojas do Brasil Essa aqui é campeã de venda, cara Vermudinha Isso vende muito, cara Do jeito que eu já gosto, é grande Nenhuma das bermudas é silcada É tudo bordado A galera curte muito Não Você está caprichando A gente, o nosso foco é qualidade Qualidade Não vai ter reclamação Muito não É isso aí, Fels Agora a próxima vez que você for comprar mochila térmica Preste atenção na marca, né? Porque às vezes a galera vai no preço Às vezes vai no... Não sei no que eles vão É bizon agora Está ajudando a gente aí Parceria nossa E vai estar na feira também Na Orle de Classic Vai ter espaço para nós brincar lá? Pô, vai ter Vai ter agulha pavéia lá Tomar água? É, de boa Vai ter água Olha lá Ah, eu tenho uma bolsa Que eles me deram térmica da outra vez Olha essa Olha essa Olha essa Olha essa branquinha A gente vai ter que dar as nossas antigas, né mãe? É Fazer um treino solidário aí Para dar regata antiga Ô, Rio, corte bom, hein? É, vê que você gosta aqui Está saindo tecido novo Vai sair dry fit Vai sair malha leve Olha que top isso aqui, cara Com a touca dupla Né? Qualidade total Ela é uma regata estilo machão Mas de capuz É isso aí, Fels Acompanha aí Se você ver a gente postando É bizon com a gente agora Está com roupa Está com bolsa térmica Olha essa regata aqui Bonita, ó Não, tem vários desenhos, cara Desenho você vai... Bom que ele pegou tudo GG mesmo Bem largão Não, mas se você precisar depois De outros tamanhos Não, GG Não, dele é dessa maneira Ele gosta bem solto Tem também as machão, né? E já está vendendo já? Já está vendendo Já está tudo nas lojas Olha Muito, muito, muito E vai sair a coleção nova Que nós vamos estar levando no ar Nonde para lançar É isso aí, Fels Acompanha aí O acabamento é tudo perfeito Aí você tem um convênio Mó foda, né? Acha que... Eu já vim nesse ortopedista aqui Não lembro fazer o quê Tinha um convênio Ai, 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 ai Caralho, velho Tá foda mesmo Pescoço, torscoro Dá para fazer cardio Não dá para fazer nada Inclusive até entrar no carro Vai ser difícil Mas voltando ao assunto Do ortopedista Tinha um convênio Mó badarosa Ai, velho Tipo, pagava 100 pontos por mês Aceitava esse doutor aí Tá ligado? Ai Olha para entrar no carro Ai, caralho Bosta, mano Foda, velho Não dá para fazer nada Com essa bosta aqui, velho Nada Acho que nem bater a purita dá, velho Ai E aí o meu convênio Teoricamente bem melhor Eu não aceito aqui, mano Vai entender Eu estou muito pescoço Ruim da mão Preciso fazer cardio Preciso fazer tudo E aí? Dieta extremamente restrita Estou extremamente estressado Faculdade Perdi dois dias já Só estou falando O que está acontecendo Não estou reclamando É não A aula do pescoço Estou reclamando Estou saindo aqui Da clínica ortopédica Estou diagnosticado com tendinite Fudida na mão direita Fudida O médico falou Está fudida essa dor A dor não A inflamação E o tratamento é A utilização de anti-inflamatório Só que como eu estou Nessa fase de preparação Para competir Eu não posso usar anti-inflamatório Então Ai, ai Caralho Que pescoço Filha da puta Juro para você Que é a dor, legal Caralho, velho Você pareceu o cara mais rico Do mundo, cara Eu não posso nem utilizar Anti-inflamatório Para o pescoço, cara Vai atrapalhar totalmente Minha preparação Isso é certo, mano Você ficar com dor Aguentar a dor Para ter um físico bom, cara Está sendo uma loucura Na minha vida isso aí E quero deixar bem claro Que eu não estou reclamando Só estou mostrando O que está acontecendo, velho Está até para virar aqui Está feno foda, velho Galera, eu acho que hoje Eu já melhorei um pouquinho Da tua escola Tenho jejum ainda Então acho que hoje Eu vou preferir Iniciar um treinozinho De deltoide e bíceps Que não pega tanto Trapezo, né Se eu isolar a execução Depois eu vou tentar Fazer um cardio Se tudo der certo, né Estamos levando o Beto Na escola Está levando Por que você está indo Na escola, Beto? De carro Porque esse truque Não quer me levar E você não sabe sozinho, velho? O cara não sabe sozinho Para a escola, Vinicius Ele sabe sim É Ele sabe sim, Beto Pode desmentir E por que você não foi, Beto? Ele tem medo, Vinicius? Tem Medo do quê? Sei lá Tem medo do quê, Beto? Hã? Os caras te sequestraram no caminho? Ah, quem vai te sequestrar, velho? Quem vai te sequestrar ainda? Ninguém, velho É que é louco, mentiroso Caralho, Beto Você sabe sozinho ir para a escola, velho Está vindo, hein? Terceiro dia aí Sem treinar Ainda estou com o pescoço Estou comigo Usando o pescoço, né? Mas está Está dando certo No entanto O bolzinho aí, ó Nós está dando um talentinho nele Ô, Biorinho O Bia está vendo Eu dando um talentinho nele Não é mesmo, Bzinho? A galera ama tanto Bzinho Galera que me segue Amo você mesmo, B Todo mundo te ama, Bia Eu te amo também Você é a coisinha mais linda Que eu tenho na vida, Bia Na vida, meu irmão A galera acha que o Bia não dá a volta Todo dia de manhã É que eu acordo tarde, né? Minha mãe pega o Bia Limpa a casinha dele Dá uma voltinha na rua E esses dias teve um problema, né? O Bia saiu brigando Com o rapazinho aí na rua E o Bia começou a gritar Meio aí mesmo Só que eu estava dormindo, Bia Próxima vez Você dá uma subida aí, ó É isso aí Fazer umas conexões Que foi trocada, né? Você vê que toda a fiação também Do golzinho, ó É tudo novo Bia, estou falando do videozinho aqui Um minutinho, Bia Então o cofre está all black Estamos dando um talento aí Agora eu vou fazer um tratamento estético Olha aí, não sei se você resolve, né? Eu vou conversar com a esteticista Pelo menos moleque O que você se lembra, porra, tá fazendo? Vamos ali comigo, pai? Pra onde? Pra você gravar eu fazendo um tratamento Certamente de quê? Pra barriga Bora? Bora, porque o que você está fazendo aí? Cadê o Victor? O que você está fazendo? Assistindo o Fight Cry 5 Fight Cry 5? Já lançou? Já Já, hoje Caralho, vocês precisam de um patrocínio de game, hein? Cadê a bolsa que vocês ganham? Já está usando já? Vamos lá, eu não estou usando o PC Eu não estou usando porque a minha não está rasgada Ah, então guarda Pois é, a minha porque a minha rasgou Cadê a sua, pai? Ali! Essa é a amarela Essa que é a sua? É E a do Beto, eles usam hoje? É legal, é É isso aí, fãs Vamos ver se dá certo aí Vem aqui na Evelyn, né? Você já quer falar um pouquinho O que a gente vai fazer O procedimento que a gente vai fazer hoje? Ele vai fazer agora A lipocavitação Como que é? Lipo? Cavitação Cavitação, como é que faz isso? Ela elimina até 30% da gordura localizada Mas com o tempo ou na primeira já? Na primeira você já vê uma diferença No mínimo tem que ser 10 sessões Pra gente poder ver Mas na primeira você já vai conseguir ver uma grande diferença E logo após vai fazer uma drenagem Algo do tipo ou não é só isso? Vai e depois você vai ter que treinar Treinar? Funciona fazendo aeróbica Na realidade muitas pessoas te procuram aqui Tipo igual minha tia, né? Minha tia acha que toma chá daquilo Estética daquilo Mas não treina Como é que vai potencializar o uso? Comer errado ainda Minha tia ainda come errado E acho que todo o processo de estética De chá da lua, dieta da lua Vai resolver alguma coisa se ela não treina É verdade Eu vi que você também até colocou um espaço ali Pra galera fazer um funcional, né? Isso A galera que vem te procurar Às vezes é uma galera que acha que é mágica Funciona na mágica, né? Isso, acha que funciona desse jeito Aí a gente colocou um funcional Um rapaz vem, dá um treino funcional bem legal E a galera não fica com preguiça, não? Não, porque vê resultado Tá vendo resultado Vê o resultado No treino funcional, a galera critica muito treino funcional Eu fiquei um ano no estágio fazendo treino funcional E eu tive muita evolução dos pacientes, né? Porque a gente tratava como paciente E aí, já tem que tirar a camisa? Tem, tirar a blusa e o poder Nossa, eu estou fudida, né? Dói não, né? Não, não tem dor Tem algumas contrasindicações que não é o caso dele, tá? Gente, colesterol, não pode fazer Tiróide descompensado O que tiver descompensado a gente não consegue fazer Mas não é o caso dele O Tico vai fazer a aplicação da parede, tá? Vai doer, faz Mas eu não perdi bastante gordura A galera vai falar que é mágica Não tive abdômen Foi a Evelyn que colocou no inóis Sente dor, mãe? Não Dolor E quem é as pessoas que te procuram? É mais mulher, mais homem? Homem é difícil vir na estética, né? Não, vem muito mais que ser mulher Sério mesmo? Olha, os caras escondendo o jogo aí, né? Os caras não falam, né? Muito mais que ser mulher Tem um número grande de mulher também Mas homem, bem mais E você tá aqui quanto tempo já? Faz um tempo, né? Vai fazer dois anos Ai É gelado Tá com medo, Tiago? Não Tá sim O que foi, Tiago? Senti um barulho no meu ouvido Isso não mata, não? É sério, Tiago? Sério, velho Algo estranho, velho É isso aí, Félix Por favor O que é que foi? Rápido, tranquilo Então tem que contar daqui uma semana? Uma semana Sete dias, tá? Só não posso falar pra galera Porque isso aqui é mágica, né? Não Não é, né? O pessoal vem aqui Querendo ter a gente ido da cartola Fala aí um pouquinho De onde fica localizado O horário de atendimento A gente abre às 10 da manhã De terça a sábado E fecha às 9 da noite 9 da noite? Um horário bem... É, bem acessível Bem acessível A gente tem cirurgião plástico aqui Caso alguém queira A doutora Elita Perma Fazer cirurgia plástica A avaliação Botox Preenchimento Temos uma doutora de manhã também Que faz escleroterapia Cuida dos vazios Faz tratamento capilar Todo tipo de tratamento De estética até aqui Sim, tudo É feito pelos doutores É isso aí, fellas Aqui é a Zona Leste É perto de casa O Entre Folhas Qual que é o número? 186 Primeiro Matarado Vou deixar o número aí Pra você dar uma olhadinha Falar o que você viu no vídeo Se você quer algum tratamento estético E vem com a doutora Que vai Tá vindo Vamos ver, né? É isso aí, fellas Não que isso vai mudar a minha vida, né? Mas eu procurei a Evelyn, né? Esteticista Estética esbarra, ó Se quiser fazer um trampo com ela aí Vamos ver Até agora Tem muito tempo ainda Porra nenhuma, mano 40 dias lá 35, sei lá Perdi as contas Tô colocando o pescoço também Amanhã eu vou pra Salvador Tá sendo bem corrido pra mim Bem produtivo na realidade É isso aí Partiu Minhas aulas começam 7 horas da noite, né? Olha o horário que eu cheguei, véi Tá sendo injustiça O que eu tô fazendo com a minha faculdade Tô gastando tempo Tô gastando dinheiro Pelo fato de conseguir Nem estudar, né? Final de semana eu passei Sábado, domingo fazendo evento Sábado, domingo fazendo evento Não deu Foi bem correria 4 horas na estrada Correria Vomitei E agora Cheguei tarde Fiz cardio Fiz treino Vou fazer outro treino depois Vou fazer outro cardio E aí, tá sendo injustiça, né? O que eu tô fazendo com a faculdade Mas espero passar tudo isso Depois do campeonato Tô aqui Todas as mochilas Todas as marmitas Já fiz tudo Vou entrar só na segunda aula E vamos ver no que dá Extremamente cansado, fellas Vem aqui da Academia DK Fizemos o treinão Vai embaçar isso? O mano tira também Pode dar uma foto aí Vai embaçar não, pai Tá com nós E a Academia da Moca, né? A Academia DK, mano 24 horas, né? Aqui tem ar, né? E aí, treino, valeu? Pré-treino Batizou todo mundo, mano O cara quer treinar mais ainda, mano Faz um bagulho, pá Eu tô sempre lá Caralho, esse cara Tá usando droga Dois, né, Sobiate? Andrei Maneraro pré-treino, né? Saboninha, mano Sei lá Quantas apelhas Quantas apelhas vocês vão me dar, mano? Não, mas você parece o... Tipo Peroni É tipo Peroni? Não, mas você é engraçado Você falou do Mortal Kombat Aí ele falou Qual que é o nome? Puta É, viado Você falou Mandou logo o personagem do Street Fighter, cara Não tem nada a ver com o Mortal Kombat Qual que eu mandei? Que é o cara Chulim, mano Chulim, mano A gente inverteu uns bagulho aí Tá ligado? Eu sou muito ruim de memória, velho É o Shao Kahn Não, o cabelo lá que ele sou todo o mesmo dia Pô, você ligado? Você parece que sou viagem, eu ia te falar Eu falei O Sama vem lá A gente sou viagem, tá onde, mano? O cara é árabe, viado, mano Puta que pariu Esse cara arrastou lá, né? Não, não dá, viado Eu sou muito ruim de memória, viado Ele quer tirar, mostrar a... Ele tá mostrando a carcaça dele A carcaça dele Mostra pra nós aí o shape Mostra aí, mano Mostra aí, ficou por vergonha não Caralho, moleque, ótimo Caralho, moleque Mas a luz também ajudou, né? Deu um efeito aí, né? Vai competir, né, pai? No final do ano aí O chateu na luz, fica como, tio? Olha lá Ó, tem pinha daquina da show O tamanho da massa, moleque O vovote O que vocês estão dando pra vocês loucos aí, velho? Ah, mano, é... Não, os cara tá na brisa até agora, ó Tá drogado, cara O vovote, ó Os cara tá na brisa, galera Tá na brisa, ó Até agora aí, ó Que brisa, moleque Maluco Brisa do pré Fala, galera Mais uma vez Tô indo pra faculdade Atrasado, como sempre Teve cardio hoje Eu tô um pouco perdido Não tô gravando quase nada de algo produtivo pra vocês pro canal Tá sendo bastante desgastante Acredito que eu vou começar a mostrar o que eu tô fazendo durante o dia, né? Os treinos Os cardios A dieta E a edição de vídeo Porque não tem muito o que fazer, né? Tô na rotina pesada A rotina bem certinha, né? Não tô tendo... Se resume nisso Cada reunião é faculdade, casa e cardio E açougue pra comprar carne, peixe Não tô utilizando nem a... Olha, esse é o Beetle Parece que saiu de linha, né? O Fusqueta Então eu tô indo pra faculdade Hoje eu vou gravar um pouco mais do meu treino Pra ver se tem assunto ou como pode Mas é fácil Você que me acompanha desde o primeiro episódio Vai gostar de ver a evolução do shape A evolução da carcaça Eu tinha prometido pra vocês Essa questão do coberto, né? Mas eu recebi diversos e meios diversos Como eu posso dizer? Diversos directs A galera falando Não, mostra a sua evolução Mostra o que você pode A gente coberto Não vai E eu acabei utilizando Essa fase de preparação Mostrando todo o resultado Vocês viram que eu tive um resultado muito foda Em 10 dias Hoje tá totalizando 20 dias De treinamento De cardio E dieta Falta exatamente 30 dias aí Pra gente subir nos palcos Mostrar um físico legal Você que não acompanha a musculação Eu assumi esse compromisso com vocês Eu vou competir E tô conseguindo conciliar Por enquanto Faculdade e competição Que é uma coisa bem absurda Eu tô parecendo um zumbi de dia Minha mãe fala Mãe Eu não tenho muita cabeça pra pensar Em outro assunto A não ser O cardio O que eu tenho que comer E esse trâmite de ir pra faculdade Que querendo ou não Gasto uma hora pra ir pra faculdade Todo dia Só pra ir Outra hora pra voltar Uma hora de cardio de manhã Outra hora de cardio após treino O treino mais ou menos uma hora Então Eu tenho pouco tempo Pra poder produzir outras coisas Por isso que eu tô Acabando nem gravando vídeo Porque não tem muito o que produzir Mas tô chegando na faculdade 7 horas da tarde Da noite Era o horário que eu teoricamente Tinha que entrar na facul Não tem esse negócio de portão fechar A faculdade fica aberta Você tem sua carteirinha Você vai lá e entra Ele tá na sala e tal E as aulas Vou chegar mais ou menos Uma só 7 horas agora Já tem 10 minutos de aula 7, 6 Vamos ver que horas Eu vou chegar na facul Tamo junto Ainda tem que marmitar ainda Tá aqui ó A gente tinha da Bison Eu acho que eu cheguei em horário né Horário da segunda aula já Intervalo é 8h20 Vamos ir correndo aqui Normal né pai Normal Tá sendo tudo normal Bem de sair da faculdade Vou fazer uma refeição pré-treino aqui Ó Eu tô trazendo duas mochilas térmicas Ambas da Bison Uma tá sendo com a parada gelada né Que seria pra manter o Essa é a quente Pra manter o peixe Beleza Essa é a quente E uma gelada Pra manter Pega a visão Ai Ai meu carro tá um lixo Tendo tempo nem cabeça Pra fazer um Pra arrumar meu carro Pra manter as águas Ó Ó Que bonitinho Água Uma saladinha Vamos fazer uma refeiçãozinha Pré-treino aqui Rapidão E partir o treino Já já Mano Pega a visão Nas roupas do Tadala Você não tá treinando o posterior de perna Tô mano Ó Se liga Se liga Ó Ó Não dá cãibra isso aí não? Não Ó Perna Peludo só Tá meio ruim Esse tênis aí quanto custa? Ah uns mil e pouco Mil reais esse tênis? É E não dá nem pra ir pro rolê? Não Ah dá Vai treinar o que hoje? Vai treinei já Tô meio fraco Você treinou na onde? Na Bodytech O que você tá fazendo aqui? A gente veio Juro que você Como é que você sabia que eu tava aqui? Esses snaps Te sigo Eu sou um seguidor fiel Mano Ele tá perseguindo nós Você viu por que ele veio aqui? Cara, mas toda vez que você filmou eu tô no celular É Perseguição Isso é um bagulho aí mano Você viu aí A gente tá falando que nem o Você viu que ele Falou que veio aqui só porque viu no seu snap lá É mesmo? Caralho, parça Tá perseguindo Mas tá bonito o gudo Na moral Não é mais bonito Não é mais bonito Tá legal o shape Só pra ver o shape do cara aí Mentira Dos dois O shape tá bom, pai? O shape tá legal, mano O júlio Tá legal Tá legal Tá legal E você? Tá vindo? Vai competir? Mano, eu vou, cara Vou em julho, mano Vou ganhar Olha o bicho que se virando aqui Olha o monstro, pai Dois monstros E o frango Mano, três monstros Olha a barriga dele Faz aí Mano, ele cresceu também, velho Parece que cresceu de altura Sei lá Então, eu tô falando pra você, cara Ele tá monstro Tipo, os Freak Stones Tá ligado? Não Caralho, mano Tá na ponta da linha, rapaz Fala O que você governa? Frank Star Ah, moleque, lembrei Acordei agora Tô indo pra academia Vou fazer um treino de tríceps E já vou aproveitar Pra fazer o cardiozinho também Então vamos acompanhar Isso que eu dei Pra mostrar pra vocês Treino Dieta E o meu dia a dia Que tá mais ou menos resumindo a isso Treino Dieta E faculdade Então partiu o treino Vou fazer o primeiro treino hoje De tríceps Vocês viram onde ficou treino aí tarde Acabou a bateria no meio da gravação Não deu nem pra gravar a zoeira ontem Mas partiu fazer um treininho E é nice Fala galera Eu vim aqui pra pedir uma desculpa pra vocês Hoje é terça-feira, né? Acabei não indo pra faculdade É... Tô finalizando o vídeo Vou deixar um recado pra vocês O que a minha rotina tá sendo essa? Casa Esteira Faculdade E casa novamente Então eu peço desculpa pra vocês Vocês que tão junto Vocês que acompanham o canal desde zero Vamos voltar pra rotina logo menos Deixa passar esse campeonato Tá sendo difícil pra mim Lembrando que eu não tô fazendo mimimi Tô mandando só a realidade Tô com a dieta bem restritiva Tô com vontade de comer um monte de coisa Mas não vou comer Até o dia do campeonato Vamos prosseguir E depois do campeonato Vamos voltar pra rotina normal Tô deixando a minha faculdade de lado Tenho um monte de trabalho pra entregar Tô tentando estudar agora Tô tentando fazer Mas a vontade de comer Vontade de descansar Vontade de não fazer nada Tô parecendo um zumbi de dia Juro pra você Eu acordo depois do cardio Então eu fico assim Minha mãe Tô com um problema em casa Minha mãe tá falando Não, isso não é vida Isso não é vida Minha mãe fala que eu tô curio caído E por aí vai E hoje eu tive um problema muito foda Tava no Instagram Ao vivo De repente um raio Caralho Caralho Quando vê Acho que minha televisão queimou Amanhã eu vou tentar Resolver esse BO aí Vou Provavelmente eu vou Sei lá O que que eu vou fazer Vou ligar na assistência Não sei se dá pra ligar na assistência Então é isso Muita galera tá me mandando recado No Instagram Pô, você não ia fazer a tag coberta Tu ia Mas muita gente Recebia muitos comentários Pra eu mostrar A evolução dos vídeos Mostrar Como é que tá Até aqui queimou a luz Queimou até a luz ali Então Pra mostrar Como é que tá sendo a evolução Como é que tá Olha como tá A carcaça Olha o tríceps Falando em inglês O abdômen Tá como? Tá vindo? Vou virar a câmera aqui pra vocês Então É isso mano Queria deixar Um abraço pra todo mundo que tá junto Vocês que tão junto Acompanhando aí o progresso É nóis Tamo junto Não vou deixar vocês na mão Eu vou bugar Voltando A minha rotina normal Prometo gravar várias Parases diferentes Não tô tendo Motivação Tempo Pra gravar algo diferente Sair da rotina Não tô saindo pra nada Não tô nem pegando mina Pra você ter ideia E isso pra mim não é vida Eu sou um cara que prioriza a vida Quero viajar Quero curtir o mundo E é injusto O que eu tô fazendo Com a minha mãe Com a minha vida Mas Tamo aí Não é mimimi É a realidade Lembrando que o meu canal é isso É a realidade Mostro pra vocês Pô outro grupo Pra ter um shape foda Tem que se privar Do jeito que você tá se privando Pô cara Eu tinha 50 dias Acabando esse projeto Esse projeto Essa competição Esse comprometimento Que eu tô com vocês Eu tô estudando nutrição Tô curtindo várias matérias Que eu tô tendo agora E eu vou implementar Uma dieta Com a base de feijão A base de leite Porque eu tava vendo Eu tava estudando Prática dietética E a professora Fez uma matéria Fez uns slides Chamados As leis da nutrição Depois você pesquisa Se tá de boa Harmonia Adequação Quantidade Qualidade Qualidade A dieta que eu tô seguindo agora Tá totalmente fora do padrão E eu quero viver Uma vida saudável E com shape sim Então vamos tentar Manter o shape Com uma dieta tranquila Que você consiga comer Coisas boas Abacaxi Fruta Feijão Pô Toguro Dá pra meter um shape Vamos manter Não desse nível seco Mas vamos manter Um abdômen legal Vamos manter Uma carcaça legal Vamos manter Uma saúde legal Que não tá sendo saudável Isso pra mim Lembrando Que é o meu ponto de vista Cada um tem um ponto de vista E não vamos brigar Por causa disso Tamo junto Queria agradecer Todas as pessoas Que tão junto Lembrando Só quero deixar um recado Pra vocês Que agora eu tô com O cupom de desconto No site da Madrugão Os Suplementos Cupom Toguro Então é o ano todo Cupom Toguro Tem a Dragon Farma Também Cupom Toguro O Grupo Suplementos Também Cupom Toguro Farma Forma Cupom Toguro Então é isso Felas Valeu Desculpa Até essa correria E poucos vídeos Mas eu vou tentar Voltar com a rotina Tamo junto Valeu de coração Sem vocês eu não sou nada Valeu Felas